Um policial civil aposentado foi preso, suspeito de participação em esquema de estelionato com uma financeira. O caso foi registrado na cidade de Itambacuri, com Antônio Peço. Ele vai contar sobre isso, Antônio. Em Comédios, um policial civil aposentado foi preso e, segundo informações, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Itambacuri. É isso mesmo. E esse mandado de prisão foi cumprido. O cidadão responde a vários inquéritos, todos por estelionato. Ele não teve o nome divulgado, mas há cerca de dois anos ele se aposentou, ele trabalhava aqui em Teoflotone, em um determinado setor administrativo. E após cumprir o seu tempo de casa, o seu tempo de serviço, ele aposentou e foi morar em Itambacuri. E lá montou uma financeira. O problema é que as atividades dessa financeira, Nicomedes, estavam sendo alvo de investigações. Há suspeita de desvio de conduta, tanto pessoal quanto comercial, financeiro, trocando em miúdos. Ele estava picando golpes nas pessoas. Por essa razão, as investigações evoluíram. Esse cidadão foi preso. Essa financeira fazia empréstimos consignados. Então ele foi preso e transferido para Belo Horizonte, onde vai ficar recolhida a disposição da justiça para a conclusão das investigações. E aí, Nicomedes, é aquela situação. Como é que pode um cidadão que passou 30 anos da carreira dele, dentro de uma delegacia, trabalhando a favor da justiça, em nome da justiça, a favor do povo, e aí na hora que aposenta, se envolve numa situação como essa. Empréstimo consignado, estelionato, no popular golpe. Fantônia e Peço para o balanço geral. É, se ficar confirmado, né, Fantônia, realmente é de se lamentar, né, porque a pessoa que foi treinada, né, para o trabalho na segurança pública, normalmente é uma pessoa que não é dada a crimes, né, a conduta é a conduta ilibada, né, ainda mais depois de aposentar, né. Ficar confirmado realmente é uma tristeza muito grande. E aí